Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Rafael e nós estamos no Brothers Sports Mais um jogo de PES 2016, Master Liga, não tá enfrentando nada, mas nada a ver nos que Barcelona Segundo colocado no campeonato, empatado com o líder Real Madrid Mesmo número de pontos E estamos 2 pontos atrás do Barcelona Isso significa que se vencermos, passaremos eles Eles vêm aí com força total Lionel Messi, companhia Vamos que vamos, que o jogo promete muito Tentar descontar, né? Rola a bola, galera Tentar descontar o primeiro jogo da temporada lá que nós perdemos pra eles lá na Copa Na Supercopa da UEFA Fiz ou não, colo? Usave Turb fingiu que ela ia entrando E Turb vai fazer Tá na rede do Sevilha Solta a música no Brothers Sports One, e Turb camisa 9 Lindo lançamento de Januzave Lindo domínio de Ui Turb E bela conclusão Sem chance pro goleirão Ter Steg Sevilha 1, Barcelona 0 E Turb camisa 9 E turb camisa 9 Esse é um matador, hein? Marco Reus Bela lançamento Messi bateu Tá na rede É gol do Barcelona Solta a música no Brothers Sports Lionel Messi Camisa 10 Camisa 10 Leirão Beto Barcelona empata o jogo Vamos ver no replay de novo Outro ângulo Belo passe 3 dedo, hein? Também Bonitos gols, hein? Galera Aqui do Barcelona Desce E o passe Iniesta Bateu Tá na rede É do Barcelona Solta a música No Brothers Sports Iniesta Camisa Número 8 Bela jogada Daquilo do Barcelona Envolvente Vira que vira o jogo Ter Steg Comemorando Barcelona Consegue a virada Aí, ó Bela jogada Rafinha Tocou Pro Iniesta Iniesta Lançou pro Messi Messi voltou Rafinha Rafinha Viu O Iniesta Entrando sozinha Ali No meio da zaga Bateu Sem chance Pro goleirão Aí, ó 2x1 Agora, hein? Neymar Lançou Pro Iniesta A Iniesta Acreditou Que a bola Passaria, hein? Fim de primeiro tempo Galera Barcelona virou O jogo aí 2x1 Vamos que vamos Pro segundo tempo Buscar essa vitória Ainda, hein? Virar Passar esses caras Vamos que vamos É agora Dar o contra-ataque O contra-ataque Kine dominou Bateu Defendeu Ter Steger Bela jogada Do Kine Falou Ah, mano Vamos tentar Arriscar Kine dominou Girou Ninguém veio pra cima Não tinha opção De passe Olhou pra lá Olhou pra cá Não viu ninguém Falou Ajeitou Chutou De esquerda Obrigou O Testeg Fazer uma Bela defesa Quase, quase O empate Da equipe Do Sevilla Chegou bem Colou Que goleiro Não Goleiro Não Beto De novo Entregou Pro Barcelona Para com isso Solta a busca No Brothers Sports Quarto Rois Camisa Sete Pare Fez tudo Certo Goleirão Nossa Jogou No pé Do cara Para com isso Beto Para Barcelona Três Sevilha Iniesta Messi Olha o lançamento Messi Dominou Bateu Beto Voltou Iniesta Está na rede Mais um Do Barcelona Solta a música No Brothers Sports Andres Iniesta Camisa Número 8 Novamente Nangolan Não 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 se contém Não acredita No que está acontecendo Barcelona Faz 4x1 Agora Jogando Fácil Fácil Bela Defesa De Beto Não rebote Sozinho Iniesta Agora 4x1 Para fora Quase Olha o passo Do Neymar Deixa o Suárez Na cara do gol Não sei como ele errou Isso o gol Quase Quase o quinto gol Do Barcelona Suárez Lamentando Acabar o jogo Torcida Toda desanimada Né galera Esperar No resultado Que esperávamos Fim de jogo Galera Vitória Do Barcelona Fácil Fácil Aí Sevilha Começou na frente Mas não deu Infelizmente Mas vamos Que vamos Tem muito campeonato E tentar buscar o título Beleza Vamos ver a tabela Lá Que ficou Galera Agora o Barcelona E Real Madrid Abriram 5 pontos De vantagem Estamos em terceiro Ainda Um ponto na frente Do Atlético de Madrid Mas vamos tentar Buscar esse título Ainda Beleza Então Beleza Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E galera Também estamos Com um outro canal O canal Brothers Esporte Lá estamos postando Somente vídeo de pés E falar no outro canal Beleza Se você curte Se inscreva lá também Que você vai curtir também Beleza galera Então Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se for inscrito E Brothers Esporte Tamo junto Valeu Fui Deixe o like